Olha só, não fale sobre suas mudanças, apenas viva a sua transformação em silêncio e todos verão. Escute só o que Deus fala para você agora, o teu testemunho, ele ainda vai impactar a milhares de pessoas, porque o que ele está fazendo na sua vida, o que ele está fazendo por você e através de você, vai fazer com que muitas pessoas te parem e te perguntem o que está acontecendo na sua vida, como isso tem acontecido na sua vida e você vai declarar com um lindo sorriso no rosto, foi Deus, foi Deus quem fez, foi Deus quem me deu, você crê nessa palavra? É para você essa palavra, o próximo testemunho será o seu, se você crê tomar posse, confirma nos comentários dizendo o próximo testemunho será o seu.